Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos entender o porquê que você faz, 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 faz tratamento e seu cabelo não responde. Será que é isso que tá acontecendo com você? Se for, ou se não for também, é bom você assistir esse vídeo pra entender o que pode acontecer caso isso venha a acontecer. Tá bom? Vem, assiste esse vídeo comigo. Decidi fazer este vídeo. Por que Brasil, brasileiro? Por que? Muita gente mesmo pergunta sobre isso, ou comenta isso, tanto aqui, aqui nos comentários do YouTube, como nos comentários lá do meu Instagram. Arroba Abner Matias. Sabe assim, tipo... Pai, meu cabelo não responde aos tratamentos, não sei o que fazer. Eu hidrato, ele não hidrata. Eu faço reconstrução, não sinto. Ele continua seco, continua emborrachado, continua sem brilho. Trato, 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 meu cabelo não responde. Se você é uma dessas pessoas também, coloca aqui nos comentários. Coloca. Quando você for comentar, coloca aqui o seu cronograma. Qual é o seu cronograma? Se você faz hidratação, nutrição, reconstrução e alguma coisa especial e conta o quê. Coloca o seu cronograma aqui pra mim. Coloca as três, quatro coisas do seu cronograma ou mais, caso tenha. Que você faz no seu cabelo pra eu tentar entender. E também coloca quantas vezes por mês você faz esses tratamentos. Que aí, dali, a gente já vai conseguir, assim, dar uma entendida do que tá acontecendo com vocês. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Abner Matias. Eu sou cabeleireiro e maquiador. Eu trabalho no interior aqui em São Carlos. Tenho um salão de beleza em São Carlos. E também tenho esse canal de beleza no YouTube. Onde o foco aqui é cabelo. A gente fala só sobre cabelo aqui. É um canal de beleza com foco em cabelo. E eu venho aqui há mais de cinco anos. Olha, gente, já fez cinco anos. Deus, Isaac do céu. Parece que foi ontem que tudo começou. Bom, porém estamos aqui há mais de cinco anos no YouTube falando de cabelo, tá? Sendo que eu trabalho com beleza há mais de 25 anos e tô eu aqui falando de cabelo pra vocês. Às vezes eu me pego tendo a sensação de tudo que eu tô falando pra vocês. É uma coisa aparentemente, assim, até meio repetitiva. Ou até meio bobo, às vezes eu me sinto assim, tipo, nossa, vou falar sobre isso? Será que eu devo falar sobre isso desse jeito? Será que esse é o foco? Será que essa é a necessidade? Será que essa é a curiosidade? Sim, gente. Pelo que eu vejo, sim, é a curiosidade. Sim, é a necessidade. E mais uma vez, eu venho aqui falar com vocês sobre excessos e efeito rebote. Porque eu vejo que muitos de vocês exageram. Não só nos tratamentos. Não só nos tratamentos. Vocês também andam exagerando na qualidade. Exatamente. Agora sim, vou tocar numa ferida com vocês. Vocês vêm exagerando, assim, na qualidade de princípio ativos. Pois é. Durante as consultorias, pra quem não sabe, eu faço consultoria online. E nessas consultorias, eu vejo tudo que a pessoa usa, né? Tudo que ela me mostra. Porque tem coisa que eu vou descobrindo só durante, sabe? Ai, tem isso aqui também. Ai, tem aquele ali também. No fim, eu descubro mais uns 10 produtos que não tava nas fotos que eu peço pra pessoa mandar pra eu já ver o que a pessoa já tá usando antes. E aí eu fico assim, meu Deus do céu. A pessoa tem 5 máscaras de reconstrução. São 5 máscaras de alta performance. Ai, a pessoa quer usar tudo porque a pessoa quer fazer valer aquele dinheiro que ela gastou, sendo que ela não precisa de reconstrução. Você já parou pra pensar que muitas das vezes o excesso, ele não tá necessariamente ligado ao quanto de tratamento você faz na semana? Ah, mas eu não exagero. Eu faço uma vez só na semana meus tratamentos, assim como você falou. Eu ouço muito isso também. Ó, quando eu falo aqui com vocês, eu falo de uma forma generalizada. Numa consultoria, eu consigo ter o acesso a entender o que acontece com você de forma personalizada. Então, dá pra entender melhor o que vocês andam aprontando. Por isso, lá eu consigo ser bem preciso e assertivo. Mas de uma forma geral, quero dizer pra você que nem tudo que eu digo aqui é pra você. Ah, exatamente. De repente, tudo não é pra todo mundo. Esse assunto de hoje é sobre isso. Gente, não é todo mundo que precisa de peeling. Não é todo mundo que precisa do tônico. Não é todo mundo que precisa de um cronograma capilar. Gente, não é todo mundo que precisa de tudo. Agora, eu já vou assim deixar claro que todo mundo precisa. Porque não adianta eu vir aqui e falar, ah, não é todo mundo que precisa de tudo. Água, todo mundo precisa. Então, hidratação, todo mundo vai precisar. Pelo menos isso. Todo mundo vai fazer uma hidratação. Precisa fazer uma hidratação. Pelo menos uma vez por semana. Uma vez por semana, uma hidratação. Se você não tem máscara nenhuma, compre uma máscara de hidratação e vai seguindo esse rolê aí. Se você vai comprar só uma máscara, ah, mas eu não vou comprar uma de nutrição. Compre um óleo bacana, um óleo bem fininho, até tipo um óleo de semente de uva. Já falei sobre isso pra vocês também. E o óleo de semente de uva, ele dá pra todo tipo de cabelo. Porque ele é um óleo mais fino, delicado. Que ele se encaixa em todos os tipos de cabelo. Dos mais fininhos até os mais grossos. E faz uma pré-lavagem, uma umectação. De no máximo uma hora antes de você lavar. Dois dias depois que você fez a hidratação. Isso é pra todo mundo. Ah, eu prefiro usar máscara. Pode fazer a máscara. Então uma semana você usa hidratação, na outra semana você usa nutrição. O que eu quero dizer é que água e óleo todo mundo precisa. Hidratação e nutrição não tem cabelo que não precisa. Não tem. Nem o meu, gente, que é curto, fino. E o meu ainda precisa de muito mais coisas. Porque eu faço reparação no meu cabelo. Eu uso máscaras especiais. Tudo bem que eu testo milhões de coisas. Eu uso mil coisas. Mas assim, máscara de força eu uso. Mil outras coisas também. Mas aí entra tudo nas máscaras especiais. Se você tem muita dúvida sobre máscara especial. Coloca nos comentários pra gente saber se vocês querem esse assunto mais explorado. Que encaixa nisso. A gente tem vídeo aqui sobre isso? Tem. Mas de repente vocês estão ainda muito, ainda cheios de dúvidas sobre o que são os tratamentos especiais, Brasil. Pede aqui que a gente venha e grava um outro vídeo explicando melhor de repente pra vocês. Isso quer dizer que quando você exagera, exagera nos tratamentos, você vai ter o efeito rebote. E o efeito rebote é exatamente isso que você sente de não sentir o tratamento no cabelo. Quando você sente que o cabelo não responde aos tratamentos, é um efeito rebote. Entendeu? Então muita gente fala assim, ah, mas o que é efeito rebote? Eu não sinto. É isso. Você faz uma hidratação, seu cabelo não responde. Não fica do jeito que você imaginava. Você nutre e seu cabelo ficou opaco. Você faz uma reconstrução, ele fica esquisito, duro, opaco. Isso é o efeito rebote. Então o excesso é isso. Mais uma vez, lembrando que se tá dando tudo, tudo errado pra você, o que você vai fazer? Você parar com tudo, já falei também sobre isso, mas eu vou repetir. Para com tudo, dá uma pausa de umas três a sete lavagens só com shampoo neutro ou micelar. E aí você depois retoma os seus tratamentos, agora de um jeito mais suave. Até porque você viu que do jeito que tava vindo, tava exagerado. O segredo é você prestar atenção. Isso é muito importante. Aí outra coisa que muita gente também pergunta. Ah, mas e os finalizadores? Eles também sobrecarregam? Eles também dão efeito rebote? Gente, não. Os efeitos rebote de finalizador não são tão prejudiciais quanto os dos tratamentos de shampoo ou de máscara. Efeito rebote também pode dar, gente, em peeling. Gente que faz peeling três vezes na semana. Eu, particularmente, nunca indico isso. É no máximo duas, estourando duas. Então não adianta você exagerar com nada. Essa é a verdade. Quanto mais você exagera, maior é o problema pra você. Para, dá uma pausa de três a sete dias com champuzinho, shampoo e condicionador só. Depois você retoma de um jeito bem mais suave que vai dar certo. Faz isso, volta aqui e me conta. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei que um vídeo muito parecido com esse já apareceu por aqui. Mas achei que era necessário, pelo tanto de gente que me pergunta isso, voltar a falar sobre isso aqui com vocês. Não exagerem, não exagerem, não exagerem. Uma outra coisa que eu vou tocar aqui nesse assunto, bem rapidamente, que eu também já falei sobre isso. Gente, olha, agora é sério. Nem tudo que eu mostro pra vocês no Instagram é pra vocês comprarem. Eu mostro pra vocês produtos, até aqui no próprio clube, porque a gente tem, né, um clube de membros aqui. Se você não é um membro, vire um membro. R$7,99, temos lives exclusivas. Rola resenha por lá. Rola muito assunto legal por lá nessas lives exclusivas para membro. E eu quero muito dizer a você que se diz influenciado por mim, amiga do céu, não é essa a minha intenção. Não é, não é, não é. Você pouco vê vídeo aqui onde eu falo, mostro produto. No YouTube eu mostro muito mais. Lá eu mostro coisas que eu já usei, que eu realmente gosto. Não é necessariamente publi, até porque, gente, as marcas, elas não estão facilitando ou trabalhando tão forte com ninguém, não. A grande maioria das coisas que eu mostro a vocês, eu compro para testar para vocês. Isso não quer dizer que eu fazer a resenha é interessante pra você comprar. A resenha é interessante pra você conhecer. Não compre porque o produto é baratinho, vou lá testar, então já que é baratinho eu vou pegar pra mim. Não, não é assim. Não é assim. Não quero que vocês façam isso, por favor. Se em algum momento deu essa sensação pra vocês, parem, por favor, que não é esse o meu intuito, não é essa a minha missão com vocês. Eu quero que vocês conheçam o produto e a hora que vocês forem comprar alguma coisa, saibam o que vocês estão comprando e assim façam as melhores escolhas pra você. Até porque, gente, adianta nada você ter um monte de produto baratinho ou um monte de produto caro, que se você sobrecarregar, você cai nesse problema que trouxe você aqui nesse vídeo, que é o exagero. O exagero na compra, gente, ele traz uma frustração gigantesca pra vocês. Vocês acabam não obtendo resultado e vocês vão acabar tendo que cair na mão de uma consultoria. Vocês vão acabar tendo que cair comigo depois pra ajudar vocês com isso. E hoje, o que eu mais faço é separar produtos que as pessoas não vão usar com produtos que elas precisam ter e às vezes elas não têm. Então o investimento na coisa certa é o mais importante. Por isso achei que era relevante vir aqui e conversar sobre isso, porque somos adultos, somos inteligentes e a gente consegue ter um papo direto assim sobre essa questão com vocês. Não quero vocês comprando tudo que vocês veem pela frente, tampouco coisas que eu mostro a vocês e quero que vocês conheçam pra, na hora de comprar, escolher o que vocês vão comprar. Fez sentido? Gostou desse vídeo? Eu espero que sim. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha com todos os seus amigos. Gente, a nossa meta é um milhão neste canal. Não falta muito, mas a gente precisa da ajuda de vocês muito. Vocês realmente fazem isso acontecer. Outra coisa, ativa o sininho de notificação. Vídeos todos os dias nesse canal, porém o sininho, ele avisa o YouTube que você gosta do conteúdo aqui e aí ele entrega pra vocês. Por acaso você já ativou e ele não está entregando, você desativa e ativa de novo, tá? Encontro vocês em todos os vídeos, encontro vocês em todas as lives, encontro vocês inclusive nos membros, tá bom? Beijo pra vocês. Pra ser membro, o que que faz? É isso que eu ouvi? Bom, é muito simples. Aqui embaixo tá escrito, seja membro. Clique aqui e vire membro por menos de oito reais, tá bom? Beijo, fica com Deus. Tchau.